Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um Diário de Família pra vocês. A música que eu falei no vídeo de ontem, que todos os vizinhos resolveram fazer festa ao mesmo tempo e ontem, gente, eu fiquei sem poder vir aqui fora pra gravar pra vocês, porque não pode música no YouTube que não é permitida na biblioteca do YouTube, a gente só pode usar, todos os youtubers só podem usar as músicas que tem na biblioteca do YouTube, que são liberadas. E ontem tinha uma música tão alta aqui, rua cheia de carro, tava fazendo festa aqui, tava fazendo festa ali, tava fazendo festa ali, lá, então nós ficamos rodeados de festas e eu não pude gravar aqui do lado de fora pra vocês. Eu terminei o vídeo de ontem no quarto, no meu quarto trancada, com o vidro fechado, a cortina abaixada, das portas fechadas, eu gritando pra poder falar com vocês sem a música me atrapalhar. Hoje nós estamos em casa, vou fazer o almoço, vou fazer um bolinho pro almoço, é um bolinho de batata doce com tapioca e queijo parmesão. Super fácil de fazer, eu vou testar essa receita e vou ver se fica realmente gostoso, né? Vou fazer pro almoço. Fica parecendo um pão de queijo, só que não é pão de queijo, né? É de batata doce, é mais saudável. Como eu já falei, gente, eu não sou nutricionista, né? Eu não sou médica, assim, mas a gente aqui em casa, a gente tenta comer uma comida mais saudável, né? Sempre fomos assim, né? Mas depois que o mamal descobriu a estetose hepática, gordura no fígado, a gente tá evitando mais ainda coisas que não são saudáveis, né? Mas a gente não é, como eu falei, assim, extremamente rígido com isso, sabe? Vocês vão ver a gente comendo pizza aqui, a gente comendo uma besteira, mas durante a semana a gente tenta as coisas mais saudáveis, né? Mas sem, assim, extremos, tá, gente? E também, assim, não tô dizendo que a nossa alimentação é a mais saudável do mundo, mas sabe quando você tenta comer um pouquinho mais saudável, substituir algumas coisas não muito saudáveis por outras, um pouco mais? Então, é isso que a gente faz aqui. Olha esses bolinhos aqui. Que gracinha que ficou, parece até pão de queijo, né? Mas é bolinho de batata doce com tapioca. Super fácil de fazer. Tá super quente. E olha como fica por dentro. Bem bonito, sendo fumacinha. O de cenoura tá pronto. Não, tá pronto não, é mentira. Tá pronto pra ir ao forno. E aí, hoje a gente vai... Você vai pôr isso na massa? É. É depois, mãe. Não, mas a gente... Eu vi uma receita que foi na massa. O quê? Eu achei que fica legal, gente. Pode ficar... Mas assim, eu nunca fiz, entendeu? Não foi muito. Aí, eu... Ah, não entendi que é bem diferente. Na receita que eu vi, eles colocaram o pacotinho inteiro. Só que, como eu nunca fiz, eu vou colocar só um pouco pra ver. Mas o pacote inteiro. Era de cenoura? Era de cenoura. Colocaram chocolate granulado na massa. Acho que eu vou colocar mais um pouquinho. Depois a gente faz uma cobertura. Tem de cenoura. Tem de cenoura. Daqui a pouco vai tudo. É, mãe. É, já coloquei quase tudo lá. Eu acho que vai ficar bom. Vamos ver. Depois eu mostro pra vocês. Aí, gente. Alguém aqui, hoje tava dando bronca. Né, Bel? Que queria fazer um brownie. E não tinha manteiga na casa. Como é que vocês podem deixar isso acontecer? Não ter manteiga na casa. Que absurdo. Foi verdade, Lucia? Verdade. Agora, abra a geladeira. Três tabletes, Gi. Eu tava procurando aquela manteiga assim, molinha. Mas essa é própria, pra bolo. Tá, mas eu não sabia que aquilo... Eu gostava que era miojo. Miojo? Jesus, amado. O miojo não ia estar na geladeira, Belzinha. Ah, vai aqui. Enfim, gente. Enfim. É, quase bom, né? E a calça que você falou que tinha procurado lá no apartamento? Eu procurei. Levar o bolo pro forno. Aí ela agora falou assim também. É um bolo normal ou é esses bolos veganos? Esses bolos... Vegano. Vegano, gente. A gente nem faz bolo vegano. Porque a gente põe o ovo, não faz bolo vegano. Eu faço umas farinhas. Aí a mãe fala, tá igual, tá melhor. Não, não tá. Tá com gosto de vento. É bolo normal, eu é. Ela é com açúcar normal? Eu falei, é, Bel. É com farinha normal? Eu falei, é, Bel. Ficou comemorando, gente. Ficou comemorando. Juro pra você. Bel, não é nada fit. Nadinha, né, Bel? Ah, um pouquinho. Qual é a parte? O quê? Qual a parte? Eu vou lá pro forno e depois a gente corta juntos. Olha como as flores estão lindas aqui em casa. Lindas, né? Agora tá florindo tudo de roxinho. Olha, elas são roxinhas. Então tá ficando tudo assim, lindo. E lá vem eles, a dupla. Dudu e Dom. Na hora do passeio, né, Dudu? Eita, meu Deus. Não, cuidado. Nessa hora ninguém fala com eles. Vão passear, vão. Pode levar, pai. Eles ficam muito eufóricos, gente. Isso porque passeiam todos os dias. Todos os dias. Mas deu a hora do passeio. Não adianta pedir patinha. Não adianta fazer gracinha. Que eles ficam eufóricos. Né? Tchau, Dudu. Tchau, Dom. Tchau, Dudu. Dudu. Nem olha pra minha cara, ó. Hora do passeio, mamãe. Olha que bonito o pôr do sol, olha. O céu tá com uma cor meio rosado. Tá muito lindo. Olha isso. Eu sempre falo, meu Deus, não vai sair, não vai sair. Mas vai tirar o bolo. Eu vou tirar o bolo, menina. Ai, meu Deus. Tá super quente. Acabou de sair do forno. Ai, mãe, eu não sei se nem. É melhor tirar quente, não é? Ou é melhor tirar frio? Eu esqueci. Meu Deus. Porque a gente tem feito em forminha pequena. Porque as meninas gostam de forminha pequena. Mas a gente fez tanto em individual. Que hoje elas quiseram ser o grandão mesmo. Então vamos lá. Ah, grandão. Inteiro, né? Sem ser naquelas forminhas. Vamos lá. Vamos lá. Tá quente, hein? Cuidado, mãe. Vamos lá. Um, dois, três e... Tá quente, amor? É porque tá quente. Você esquece. Ai, meu Deus. Cuidado, mãe. Socorro. Gente, eu quero quebrar minha unha. Ai. Gente, não saiu não. Vamos voltar com ele. Vamos voltar. Eu achei que você passou muito pouca faca aí. É, melhor passar mais. Gente do céu. Amor, não vale fazer passar vergonha não, tá bom? Gente, sai bonitinho, bolinho. Mas quem nunca, gente? Quem nunca não conseguiu desenformar um bolo? Acontece nas menores famílias. Tem que ter que estrear um pouco, né? Ai, eu tô com medo. Minha, eu tô com medo. Minha, ontou a forma super direitinho. Sim. Eu amo muita forma. Acho que vai sair tudo errado. Ô, que apoio moral, hein? E aí, Bel? Vai sair ou não vai sair? Vai. Vai, né? Meu Deus, o quê? Vamos lá. Gente, eu não tô pegando. Se tivesse frio, eu fazia assim, ó. E pegava, mas... Ai, gente, sério, sério. Meu Deus. Tá muito quente. E eu quero logo mostrar pra vocês. Eu tô queimando meu dedo, tá? Tá muito quente. E agora? Saiu. Eu falei. Eu falei. Saiu meio destruído. A gente vai com o meu papo. Ô, Nina, eu peço o, Nina. Porque eu sei que eu tô. A gente vira e fica tudo bem. Ou então a gente mete cauda aqui. Vira, vira. Eu vou pegar outro prato. Não, vira aí. Como assim? Calma lá. Calma lá, ele vira. Aí ele vai vir. Ele vai quebrar a porra do pai. Não, gente. A gente quer ver. Não, eu vou pegar outro prato. Vocês querem ver o circo. O parquinho pegar fogo. O circo pegar fogo. Eu consigo, Nina? Eu consigo, Nina? Não. Acredito que o Bruno vai ficar bonito. Gente, quem contou essa mentira pra vocês? E se eu quisesse, eu mostrava só essa agora. Essa parte aqui na edição. Mas como eu gosto de mostrar tudo que acontece, gente. Não só as coisas bonitinhas. Então... Olha, gente. Mas ficou bonitão. Agora a gente quer ver por dentro. É. A gente quer ver por quê. Calma aí. Calma aí. Gente, vamos pra calda. Agora vamos pra calda. Calma aí. Ela experimentou. Eu odiava cheddar na batata. Ela falava de jeito nenhum. E aí ela experimentou e gostou. Não, fala sério. Vê se não está... Eu quero. Quanto tempo faz que eu não como um bolo assim? Mais de um ano. Por conta dos bolos que a gente faz com farinha de amêndoa, com açúcar. É de maçã. Não é a mesma coisa. A Bel não gosta. Pelo menos pra mim. Bom, gente. Agora é só comer. Eu acho que está bom. Olha aqui, pai. Tudo caído lá pra dentro. O chocolate. Lá no meio. A gente quer ver por dentro. O chocolate granulado por dentro. Aí faz essas coisinhas aqui. Está vendo? Está experimentado. Aham. Experimenta, Neninha. Vê se ficou bom. Hum, ok. Aí, pronto. Ai, meu Deus. Tem ninguém enrolado. Deixa eu te ajudar, Neninha. Tem ninguém enrolado. Toma. Ficou bom? Ficou ótimo. Está maravilhoso. Então, agora a gente vai comer aqui o bolinho. Está de noite. Acabamos de assistir a série agora. A gente está no segundo ou no terceiro episódio? Terceiro. Terceiro. Assistimos dois hoje. É, agora está começando a melhorar. Eu, pelo menos, estou achando que agora está dando uma esquentada, né? Porque o primeiro, eu achei bem morninho. O segundo, agora está começando a ficar bom, né? Está. Está começando a ficar bom. Vamos ver se a menina vai recuperar os poderes dela, né? A palavrinha secreta de hoje é o dia que você está assistindo o vídeo. Você coloca a palavrinha secreta, por exemplo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Porque cada pessoa assiste num dia, né? O vídeo a gente posta num dia, mas todo dia aparecem pessoas novas para assistir. Ou a pessoa assiste de novo. Então, você coloca o dia que você está assistindo o vídeo. Então, foi isso. Fiquem com Deus. Um beijo e tchau, tchau.